O DAS, o Departamento de Água e Esgoto Sanitário do município de Juína, com base no Decreto Municipal 29 de 25 de fevereiro de 2021, regulamentou os procedimentos de parcelamento dos débitos dos serviços de saneamento de seus usuários junto à autarquia DAS aqui do município de Juína. Desta forma, os usuários podem procurar o DAS presencialmente ou por meio do e-mail atendimento.dais.juina.mt.gov.br ou pelo WhatsApp 669-8436-2264. O decreto estabelece critérios, os procedimentos, documentos necessários, prazos e condições para a realização do parcelamento dos débitos junto ao DAS. Os parcelamentos podem ser solicitados junto à unidade de atendimento do DAS e podem ser feitos em qualquer valor a partir de R$ 50,00, sendo necessário uma entrada inicial de 30% do valor dos débitos e o saldo restante pode ser parcelado em até 12 vezes, com valor mínimo da parcela correspondente à taxa mínima da categoria do usuário e as parcelas podem ser cobradas junto às faturas mensais entregues nas residências. O objetivo é propiciar aos usuários que possuem débitos em aberto para que possam regularizar suas pendências relacionadas aos serviços de água e esgoto do município, evitando assim transtornos futuros relacionados à suspensão do fornecimento de água ou inscrição futura em dívida ativa ou protesto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.